Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós A carreta bitrem de placa KJT 1038 de Tocantinópolis do estado de Tocantins Foi tomada de assalto na localidade Baú, no município de Caxias O motorista de nome Arnaldo foi obrigado a dirigir para a quadrilha até o município de Timó Aqui ele foi mantido em cárcere privado Policiais da 2ª Delegacia do Parque Alvorada localizaram a carreta às margens da MA040 Que liga Timó ao município de Matões O caminhoneiro está nesse momento prestando depoimento para o delegado Hermes, aqui da 2ª Delegacia Observe, essa carreta transportava aproximadamente 50 mil quilos de milho Eles levaram a carreta para um matagal, como disse, onde ficaram com o caminhoneiro por dois dias Três homens armados, olha, eles levaram 10 pneus da carreta A gente está mostrando aqui, aqui são dois, ó, aqui a gente mostra mais São oito pneus que estavam aqui e mais dois pneus de socorro ou estepe, como queiram Vamos tentar ouvir o caminhoneiro para saber como foi essa ação criminosa e os momentos que ele passou No cativeiro, em um matagal, com a cara vendada, com o rosto vendado, os olhos vendados E aí ele, por sorte, foi localizado, procurou a polícia e a polícia já esteve no local, como disse E acabou localizando policiais aqui da 2ª Delegacia, essa carreta aqui nas proximidades Entre os municípios de Matões e Timon No momento da abordagem, diziam que só queriam a carga Eles estavam interessados na carga, não queriam nem o caminhão E disseram que não iam me fazer mal algum Se eu obedecesse as ordens, eles só queriam a carga E levaram o senhor para onde? Me levaram para um cativeiro no meio do mato E ficaram me vigiando por dois dias, enquanto eles davam sumiço na carga E depois disseram que entregariam a carreta, deixariam a carreta num local que eu ia achar a carreta intacta E foi isso que aconteceu O senhor foi amarrado? Não, não fui amarrado, me trataram razoavelmente bem, me deram comida Fiquei dois dias dentro do mato com os sequestradores me vigiando Com os olhos vendados? Eu não estava com os olhos vendados, durante o cativeiro não Só fui vendado durante o transporte até o cativeiro Eles obrigaram o senhor a dirigir um bom tempo, depois eles tiraram o senhor da carreta e botaram do carro deles lá Perfeito, perfeito Nesse tempo que eu estava dirigindo, eles sempre estavam com aquela touca ninja, né? Que eles falam Eles sempre estavam encapuzados Aí eu dirigia até perto do entroncamento Ali eles me passaram para um carro pequeno E me levaram para um cativeiro no meio do mato Eram três? Eram três pessoas Armados? Armados, com revólveres e com roupas pretas E eram aparentemente profissionais Só queriam a carga Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto para você Satisfação para nós